Mas agora o Diogo Ramalho tá chamando ela, a nossa, tá chamando, não, quero que não, é você de Minas Gerais, eu queria que você chamasse o Diogo Ramalho. Vamos falar do clássico do empate cruzeiro e atlético mineiro. Alô Milton Neves, um forte abraço a você e aos amigos ligados na Band Clássico Confuso aqui no Mineirão, viu? Principalmente no segundo tempo, onde o jogo foi mais elétrico. No primeiro tempo, os times apenas se estudaram mais, até pelo forte calor das 11 horas da manhã aqui na capital mineira. Lance de destaque mesmo, apenas um cabeceio do Tiago Neves, que o Vitor acabou operando um verdadeiro milagre. Já na segunda etapa, veio a primeira polêmica do jogo. Fred caiu na área, o árbitro acabou assinalando o pênalti de Igor Rabelo, zagueiro contratado nesta temporada pelo Atlético. Atlético, confusão, muita reclamação do time do Galo, mas Fred pegou a bola e bateu fazendo 1x0 para o Cruzeiro. A partir daí, a Raposa tomou mais conta do jogo, tomou mais conta das ações da partida. Rafinha, que jogava aberto pelo lado esquerdo, fez uma jogada individual e quase aumentou o placar, acertando a trave. E aí, depois, um jogo mais equilibrado, mas o Cruzeiro com mais posse de bola, até que, aos 35 minutos, o zagueiro Léo tentou tirar, acabou atravessando a bola no meio da área. Dedé, na hora de tentar corrigir, acabou atingindo Tiará. Pênalti para o Galo. Dedé, que já tinha tomado um cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. O Atlético bateu o pênalti com o Fábio Santos, empatou a partida e ficou aí, portanto, numa situação muito mais confortável, com um jogador a mais em campo. O Cruzeiro fez uma mexida com o técnico Mano Menezes, então, para recompor a defesa. Entrou Murilo no time e aí ele quase complicou a vida do time Celeste. Na primeira jogada, deu a bola nos pés do Cazares e o Fábio, portanto, salvou o Cruzeiro cara a cara, fazendo uma grande defesa. Depois disso, o volante Adilson, em uma falta, recebeu o cartão amarelo e, um minuto depois, nova falta. Aí, no volante Henrique, ele já tinha amarelo, portanto, Adilson recebeu o segundo e aí o clássico ficou completamente igualado. Um a um, dois gols de pênalti e uma expulsão para cada lado. O Cruzeiro, quando ficou ali com dez jogadores para cada lado, tentou ainda uma pressão final, mas não teve sucesso e, portanto, acabou nisso. Pois é, Milton, este foi o resumo do que rolou aqui no Mineirão, neste primeiro clássico de 2018. Cruzeiro um, Atlético também um. Eu volto com você. Um forte abraço. Muito obrigado, Mineiro Diogo. E viva a nossa Guaranésia! Isso aí. Agora, olha só, vocês estão vendo aqui em cima de mim a hashtag Terceiro Tempo, é para você participar aqui das nossas discussões, das nossas polêmicas. Aí, o que você está escrevendo vai aparecer correndo aqui. Você está prendendo televisão comigo? Para, não é aí não, é aqui, ó. Aqui em cima, a hashtag Terceiro Tempo e aí vai aparecer as suas mensagens aqui. As redes sociais estão aí, ó, no Facebook, Band3Tempo. Também a gente tem no Instagram, arroba Band3Tempo. E no passarinho, que é o que me interessa, você sabe, arroba Band3Tempo. Esse você usa muito o Twitter. Agora, jogo quente lá em Minas Gerais, lance polêmico aos 28 do primeiro tempo. O Léo, marcado pelo Elias, ele conseguiu a finalização e marca o gol do Cruzeiro. A arbitragem vê falta do zagueiro cruzeirense no volante atleticano e aí para o jogo. Gol bem anulado. Alberto, centroavante eterno do Santos, bicicleteiro contra o Corinthians. O árbitro errou aí, né? Ah, foi isso normal, hein? É? Foi isso normal, não sei o que que... Cruzeiro sempre fica chorando nos jogos contra o Galo. Falta. Foi nada, foi nada. Presta bem atenção. Ele puxou e não aguentou com ele. Os dois braços, Alberto, ó, tá lá, olha aqui no cantinho. Olha lá, os dois, olha lá. Ele puxou ele e não aguentou o cara. Isso, ok. Tinha que anular mesmo, eu me enganei aqui. Agora, a sinalização do árbitro... Se é do Cruzeiro, anula. A sinalização de gol, tem que tomar. Esse tipo de sinalização, ele aponta para o meio do campo como se estivesse dando um gol. A primeira coisa que a gente tem que analisar é se a bola tinha sido, se já estava em jogo. Pronto, né? Porque se a bola não está em jogo. Se não está em jogo, não vale nada. Aí, na sequência, quem faz a falta é o jogador do Atlético. Gol legal do Cruzeiro. É? Bora lá, então. A bola, quando eles estão os dois ali, a bola não estava em jogo. Depois, quem puxa a camisa é o zagueiro do Atlético, que aí o Léo é tão forte e consegue fazer o gol. Eu não sei se é o Elias que é. É o Elias. É o Elias. É o Elias mesmo. A verdade foi pênalti do Elias, gol legal do Cruzeiro que o árbitro não dá e depois vem para ele, porque depois ele bateu. Ah, você jogou no galo e fica traindo o galo aqui. Tinha que anular mesmo. Agora vamos ao próximo gol. Agora que vale. Olha lá. Pênalti do Elias em cima do Léo. Como pênalti teve um gol legal. E esse aí, o Rafinha dominou a bola pela esquerda e cruzou na área. O árbitro que já estava machucado vê falta do Igor Rabelo no Fred. O Fred tropeçou no próprio pé, seria isso que aconteceu, né? O juiz tinha condições para estar em campo. Lembrando que o Fred rei dos stories. O ousado é que só um jogador reclama, no máximo dois, né? Quando um ou dois apenas reclamam... Acabou a lance enroscada, né, Igor? Quando um ou dois apenas reclamam, você começa a achar que o árbitro está certo. Esses pênaltis aí nunca deram. É? É, Roberto. Os caras me puxavam, diziam pra caramba. Me puxavam e diziam, nunca foi pênalti. É que tem um jeito especial para cair, né? Para encenar, para gritar. Você se vê um cara educado, comedido, né? Nunca é vez que eu tentei simular alguma coisa, foi o terceiro amarelo. Fiquei fora da final, em 2013. Então, tá vendo? Isso, ó. Se lascou, né? Então, pênalti. Para mim, pênalti. Olha aqui, ó. Ricardo Jacó de Macedo, médico muzambiense que está em Lua de Mel, em Salvador. Ele mora em Belo Horizonte. Ó, Ricardo, você casa de novo, fica vendo o programa, em vez de fazer Lua de Mel, Ricardo Jacó de Macedo. Você casa todo mês, pô. Para de se meter. Vamos assim, é meu amigo. Fala o que você está pensando, né? Vamos falar de um tipo de coisa. Se tem alguma coisa que eu não posso falar, essas coisas, eu tenho que tirar o óculos. A minhoca também sabe, né, minhoca? Você casou de novo, minhoca? Ricardo Jacó de Macedo, grande médico muzambiense, meu colega. Vamos falar de lance curioso agora, substituição do árbitro, gente, aos 18 minutos do tempo. Lógico, depois que ele fez essas duas lambanças, você tem que ir embora mesmo. O árbitro, o Wanderson Alves, que já tinha reclamado de dores nas pernas, pediu substituição, o Rony Cândido Alves assumiu o apito, seria realmente craque neto por dor ou porque cansou de apitar mal e aí resolveu encenar? A verdade é assim, a arbitragem, ela deveria ser profissional, né? A arbitragem nesse país é amadora, né? Até porque eles não têm décimo terceiro, não têm férias. Tem juiz dentista? Não, então, eles têm que ter outro trabalho, eles têm que estudar, começo de temporada, você não sabe, eu não sei qual a profissão dele, aí você joga num horário que não está acostumado, entendeu? Tem que treinar por conta própria. Tem que treinar por conta própria, você não sabe se ele está bem muscularmente e aí você enfrentar os jogadores que são profissionais e tem que correr 12, 13 quilômetros hoje, não é para qualquer árbitro, e ele tem umas perninhas ali, aquelas perninhas de sabiá, né? Os gambitos. Algum árbitro na tua longa carreira, artilheiro, Alberto, e aí, saiu contundido de campo? Não, não, não aconteceu na carreira, eu estou vindo numa copinha vai andava agora e muitos jogos. Ganhou a copinha lá, foi bem? Ganhou uma copinha, meu sub-3 está de parabéns, um abraço para vai andava, um abraço, um abraço, um abraço carinhoso, parabéns. É, o pessoal lá de, o Fabiano, meu amigo, é, as sereias lá, o pessoal do Rancho RL, um abraço para todo mundo. Os árbitros apitaram tanto, né? Câncer? Ele soou na cabeça. O que, meu irmão? Rapaz, começaram a bandeirar de boné e árbitro com contratura muscular. Porque a contratura muscular é isso. Porque o jogador profissional, ele tá fazendo pré-temporada, ele tem todas as alimentações, ganha uma bala desgraçada. Os Maria Chuteira hoje, que é tudo monstro sagrado. Na minha época, eram umas gagogemas ruins pra caramba. Gagogema? O que? Gagogema? É que a gente, é quem jogou bola sabe dessas coisas. O Denilson que entende isso. Eu, assim, esse é o problema dele. Agora, em relação... Não, o Denilson foi monstro sagrado. O Denilson fala umas coisas que eu não tenho coragem de falar. Mas os árbitros deveriam ser profissionais. Eles tinham que ter fisioterapeuta, eles tinham que ter todo esse tipo de... E não tem. Aí é um problema sério. Isso ganha muito pouco. E aí erra, vai pra geladeira. E aí erra, vai pra geladeira. Vamos um árbitro que ganhe 2 mil por mês e ele não é escalado uma vez só no mês. Isso aí era fácil resolver também, né? É um patrocínio na camisa dele. Mas tem que ver se vai pra eles, né? Eles arrumam, só que não fica pra eles. Não fica pra eles. E não tem todo o aparato dos clubes, né? Vamos lá, os 34 do segundo tempo, o Dedé perde o tempo. O Xará rouba a bola, o zagueiro cruzeirense tenta se recuperar, mas comete o pênalti. O juiz reserva, né? Porque a gente acabou de mostrar aí a substituição do juizão. Ele acertou? Acertou. Ou não? Eu acho que acertou. Ele já tava com o cartão amarelo, deu o segundo e aí o Dedé, fala a verdade, vem sendo expulso muitas vezes, como foi na Libertadores. Mas hoje é o maior zagueiro do futebol brasileiro. A bola já veio errada do outro zagueiro, né? Já veio quadrada. Ele foi corrigir, né? É, ele foi tentar consertar umas nele e se lascou geral. Mas foi falta, ele tinha amarelo vermelho. Homenagem a Votoporanga e a todas as cidades do Brasil onde temos jogador antigo. Jogador véio comigo mesmo, como o nosso querido Alberto aqui. Vamos ver o que ele levou do meu portal. Jogadores veteranos que encerraram a carreira. Olha o Cardinho, que tá com raiva do neto e não traz o dono da bola. Aí o Cardinho, tá lá no litoral. Carlinhos, estive com ele em Nova York, rapaz. O Carlinhos, não, não, filho dele. Carlinhos é esse Fluminense. Olha o Coutinho, continua no hospital, querido Coutinho. Força, Coutinho, maior nove da história. Olha o Elzo, tá lá em Machado. A minha Machado, hein? Irmão da Elza, irmão gêmeo. Olha o Kleber. O Kleber é irmão do Carlinhos do Fluminense. Tá no céu, jogou no Fluminense. Larissa Central. Era feia que dói. O tempo passou, piorou. Olha o Laudimiro. Esse ponto esquerda de Muzambique, que tá no céu, jogou mil vezes mais que o Neto. Laudimiro Brinquim. Olha o Leão, ó. Olha o Leão ontem, o Leão hoje. Uma figura maiúscula do Corinthians. Lucilio Navarro, irmão do Laudimiro Navarro. Tá lá na grande Araxá. Mas jogada onde esse cara que eu nunca vi? Tuto em Muzambique. Olha o Romário. Olha o Romário. Esse é o Pelé, esse a gente conhece. Valdir Apel, tá lá em Santa Catarina, goleiro do Vasco, da Gama. Vamos ver o Zé Desidério, locutor esportivo de Surucama. Mas eu vou lá onde? O grande Zé Desidério. Mas só, ô, ô, peraí, eu quero... Ah, na volta tem mais véio. Sem véio eu vou embora, tá bom? Mas voltamos já já, meus amigos, para Sky. Pololar.com.br. E o artilheiro do Campeonato Paulista vai ser o Gustavo do Curitiba. E conosco também o Bradesco Zé Desidério de Sorocaba. Terceiro tempo de volta e agora a gente vai lá para o meu Rio de Janeiro. Afinal de contas, ontem teve clássico cariótica entre Botafogo e Flamengo. Roberta Barroso conta essa história para a gente. De um lado, o Flamengo, que investiu forte na janela de transferências. Do outro, o Botafogo, com um poder econômico bem mais reduzido. Só que nem por isso, o dono da casa deixou de ir à luta. Apostava nos contra-ataques. Enquanto o Flamengo tomava mais a iniciativa. Até que Jean, de fora da área, arriscou. João Paulo desviou no meio do caminho e matou Diego Alves. 1 a 0. Parecia uma defesa fácil, mas o desvio atrapalhou o goleiro do Flamengo. O rubro negro sentiu e tentou reagir. Sem sucesso, o Botafogo ainda apareceu bem com Alex Santana no primeiro tempo. Bruno Henrique entrou para provar que todo investimento valeu a pena. O Flamengo pagou 23 milhões para contratar o ex-jogador do Santos. Só que um pouco antes dele dar as cartas, o Bota teve a chance do segundo gol. Eric acertou a trave. Depois disso, o Botafogo recuou e Bruno Henrique apareceu. Primeiro levou o amarelo por essa falta em Marcelo Benevenuto. Só que também mostrou que tem estrela. Subiu para empatar o jogo. Nesse outro lance, ele mandou pertinho do travessão. Gabigol, que ganhou a vaga de Uribe, pressionou o gatito na área. Mas o segundo gol, o da virada, foi dele, Bruno Henrique. O Flamengo fez mais um, jogada de Bruno Henrique e Gabigol. Mas o juiz marcou o impedimento. Ficou nisso, 2x1 Flamengo, placar final. O espírito coletivo, ele sobressaiu e muito, mas e muito, muitas vezes mais, no Vicente do que a parte individual. Porque foi o jogo que nós mais erramos. Ano passado, o Flamengo, em 67 jogos, só virou um. Em três jogos, já virou dois. O Botafogo ainda não venceu nenhum jogo na Taça Guanabara. Alberto, eu acho que a verdade é que ninguém esperava, né? Que o Bruno Henrique, sem fazer pré-temporada, já ia chegar chegando desse jeito no Flamengo. É, com certeza, mas o potencial é muito grande, né? Já estava adaptado com o Gabigol e se sentiu à vontade. Acho que é um garoto que merece também e vem desempenhando um grande papel aí no Flamengo. E ele poderia ter feito mais um gol, né? Ele falou depois, na entrevista coletiva, que o juiz chegou a comentar com ele que, assim, anulou erradamente. Escuta, você que gosta muito de jogadores veteranos, fique comigo aqui. Vamos ao que o filho levou. Agora, atenção, mais jogadores de ontem, como estão, como eram. Olha o Baldoque, campeão do mundo em 70, ao lado de Brito, grande Brito, Cholinha. Vamos ver o Cholinha, ele põe no Baldoque, o Cholinha. Lá de Ariado, ponta direita, jogava o Márcio Garrincha, é. Vamos ver agora, olha, o Fazendeiro de Uberlândia, ponto esquerda, jogava demais, mais do que Edu. Entendeu? Olha o Helio Burini, força Helio Burini, querido Helio Burini. Teve um AVC, mas está sarando. Olha o Marcos, hein? Ei, Marcão, tinha cabelo. Vamos ver agora ele, Mickey, lá no São Bento de Sorocaba, jogava mais do que Ademir da Guia. Esse é Milton Camargo, da Rádio TV Tupi. Milton Camargo de Marília, aquele abraço. Paranho, zagueiro Paulada, está lá em Maceió. Volante. Aquele abraço para o Bec Central, opa. Jogava de Volante. Olha o Procópio, o Pelé acabava com o Procópio. Aquele 6x2 lá foi roubado. Olha o Ronaldo Giovanelli, era uma gracinha, hoje está um tribo full. Olha aí o Tchau Abachá que está no céu, querido Sebastião Ferri, abraço para a família dele. Vamos ver aí, Veloso, quando tinha cabelo natural, hoje é implantado. Para de falar isso. Que coisa feia. Olha então, mas antes do Alberto falar aí, eu tenho um presente que eu trouxe de Nova York para você. Ah, mentira. É, é. Ah, muito obrigada. O meu estava quebrado. Vê se me respeita esse ano. Todo reclamando que não escuta nada que eu falo, agora vocês vão escutar. Muito obrigada, Bobozinho. Quem mandou foi Juju Neves, que é a tua cara. Amo vocês. A minha neta. Beijo. Tá bom? Depois você me paga. E aí, e esse gol aí? Vamos ver esse gol aqui, ó. Eu quero devolver depois. O Alberto, o Alberto, até que, olha lá, 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 lá. Olha, cara. Meu Deus do céu, gol Puskas. Gol Puskas e contra eles vale em dobro. Não tinha, hein? Olha, olha, olha só. Essa é a legítima, o legítimo gol de bicicleta como o Dourado fez para o Fluminense outro dia, pelo Flamengo. Olha aí, ó. O Diego entorta o vampeto aqui, não é, Alberto? Eu estava fazendo esse jogo na época. E o Elano fomei, rouxute. Quem era o gol do calçantado lá, Alberto? Quem? Robinho. É o Robinho, Caio. Acima, quem é o goleiro calçantado ali? Ah, foi o Doni. É o Doni. O Doni que mora em Orlando hoje. Beijão para o Doni, gente boa demais. E aí, esse é outro gol. Eu ia fazer a goleira. Esse em cima do Rogério Senna e esse aí contra o Grêmio. Grêmio, Derley, ó. Derley, ó. Sai um goleiro bom, né? De longe. Na vila. Um gols importante, né? Lembra do Alberto chegando no Rio Grande do americano, é bom. Esse foi aí de direita. Em cima do Ronaldo, acho. Corinthians. Em cima do Corinthians. O Ney, acho que é o Ney. É o Ney. É o Ney, é. Anos 2000. Tá aí, grandes gols de Alberto. Muito bem, muito bem. Isso aí. Então, quero agradecer o Neto. Vem aí o plantão. Nós vamos falar da tragédia de Minas Gerais. Grande abraço ao Canhão. Muito obrigado a você. Aramis comigo aqui na Melapela. E também a nossa Larissa Lovertal e alfaietaria Persona. Vem aí, Paloma Totti, do Jornalismo da Band. Boa noite. Boa noite. E aí, por favor. Boa noite.